Oferecimento Boas Novas, CEADAM, Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, DEMBADAM e Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, no Amazonas. Olá, estamos com você, mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para a tua vida, para a tua edificação. Hoje, o nosso tema é bem interessante e eu creio que muitas pessoas vão se identificar com este tema. A solidão é um momento que muitas pessoas passam, quem sabe é um momento mais longo do que desejamos, é algo que todos nós, em algum momento, vivenciamos. E vamos nos basear na vida do apóstolo Paulo, em experiências, em momentos da vida dele, aonde ele também se sentiu completamente só. Vamos nos basear no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, versículo 17, uma passagem tremenda que fala para nós sobre esta questão da solidão, tá certo? E nós vamos hoje, então, estudar um pouco isso, à luz das estruturas. Eu convido você para estar comigo, porque vai ser um tema interessante e, com certeza, muitas pessoas vão poder se identificar com ela também, tá bom? Esse programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Aí, na tua tela, você vai ver aí uma tarja com o endereço e você vai poder entender um pouco melhor sobre o site, e você vai poder acessar, tá certo? E conhecer melhor essa instituição, essa igreja atuante que nos abençoa e faz possível que o Abrindo a Bíblia chegue até você. O Abrindo a Bíblia também, ele chega a você através da parceria que temos com a Faculdade Boas Novas. E é muito bom termos essa parceria com essa instituição tremenda aqui na cidade de Manaus. Você vai ver na tua tela a Faculdade Boas Novas, o site, o número de contato. Este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós estamos bem amparados e, claro, o oferecimento maior que oferece esse programa, eu diria que a pessoa que tem se empenhado em trazer, em levar, em fazer possível que a Boas Novas seja tão atuante, é você que é nosso amigo e semeador deste projeto. Que o Senhor venha lhe abençoar, você que tem investido, que tem sido um semeador aqui nesse solo fértil, que é a Boas Novas, que leva a salvação, vida, transformação, edificação, cura, que leva a Jesus, que faz todas essas coisas na vida de pessoas. E você tem visto isso, tem sentido esse peso, esse amor por vidas, e você tem investido na Boas Novas. O parabéns é para você, que é semeador, que o Senhor possa te fortalecer, para você continuar abençoando a Boas Novas, tá bom? Que o Senhor dê a você graça e lhe recompense também. No final deste programa, nós vamos orar, e nós queremos orar com você. E para isso acontecer, você pode ligar agora para este número que está na tua tela. Neste número, você vai ter acesso aos nossos pessoas muito bondosas, que são voluntárias, e que vão atender você, vão trazer aqui para o estúdio o pedido, e aqui juntos nós vamos orar. Mas não espere até o final do programa, não. Comece agora já, ligando neste número, e nós estaremos no final do programa, orando pela tua causa, apresentando a Deus, aquilo que você precisa, a tua bênção, o teu milagre, aquilo que parece tão impossível. Nós queremos orar junto com você, tá bom? Abra a tua Bíblia hoje comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Tem dois versículos muito tremendos ali, que vão nos mostrar um pouco sobre a questão de como Paulo se sentiu só. E quem sabe hoje você se sente só também. Talvez abandonado, talvez um pouco para baixo, um pouco assim, sabe, se sentindo solitário. Mas o Senhor Jesus, Ele quer ministrar ao teu coração. Creia nisso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus tem nos levantado, levantado este ministério, com um só propósito, abençoar vidas, abençoar a tua vida e a tua família também. Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu aguardo você agora comigo no próximo bloco, tá bom? Não saia daí. Nós voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí